Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com Brawl Stars, como sempre né pessoal? Como sempre, nós estamos aqui, nós estamos aqui galera. Quero mostrar aqui o meu amigo pobre louco, quero parabenizá-lo aqui por ter chegado aí a 13 mil troféus né galera? Dynamike 600 troféus, Barley 600 troféus, Rico 640, o moleque é zica né mano? Parabéns aí o pobre louco. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que eu já estou com 10 mil e 20 troféus tá? Estou gravando esse vídeo logo, o vídeo que eu gravei e abri na mega caixa né? E eu já continuei aqui galera, já estou subindo mais mano, agora é 11k velho, não para não. E pessoal, eu quero compartilhar com vocês este trio que está dando muito certo aqui no Futebral né? E de quebra já vou mostrar aí a partida que a gente jogou tá? Para vocês, só para vocês terem uma base aí mais ou menos tá bom? Mano, esse trio é o melhor, eu nunca vi um trio tão bom igual esse para Futebral. Sério, de todas as partidas que eu já joguei no Futebral, esse é o trio que mais encaixou pelo menos para esse mapa galera. Então eu aconselho muito aí a vocês tá usando tá? Para quem quer subir bastante aí nesse Futebral, nesse modo aqui né? É que tem muito matinho e tal, mano esse trio é muito bom. O Rico tá, você é louco mano, o Rico tá destruindo. Ó, meti um golzinho agora ó, de boa. Galera, vocês vão me desculpando aí os barulhos de fundo, porque aqui no meu setor mano, é igual o interior. Aqui tem cachorro latino, tem gente batendo panela na cozinha, que é uma bagunça mano, que nada funciona. Mas vamos lá galera. Mano, esse trio é muito bom, por quê? Porque tem a Rosa, e a Rosa pode fazer o quê? Entrar com a bola para dentro do gol, ativa a ult e entra com a bola, entendeu? Então tipo assim, é muito top galera, ó lá, a gente tomou um gol, beleza. E consequentemente né, por quem? Pela Rosa né velho, porque ela ult e entra com a bola. Então assim, é muito importante vocês colocarem um tanque no time. Um tanque atirador mano, acabou. E eu tô indo de Nita velho, você é louco, minha Nita é nível 9. Galera, tudo que eu quero é a Star Power da Nita velho, com aquele ursão que bate mais rápido, 10 vezes mais rápido. E a gente vai ganhar essa Star Power, se Deus quiser, abrindo lá as 200 caixas né. Mano, olha o rico, o tanto que ele frita gente. Não, você é louco mano, ou é muito roubado? Juliana, eu tô gravando! Ah, já te avisei, uai, tem que ter... Pô, o que é isso velho? Para de barulho aí uai, que saco. Então galera, bora testar aqui. Não mano, a gente avisa que tá gravando, o povo aqui em casa não respeita mano, acho que é brincadeira. Ó, vamos, deixa eu convidar o pequeno Joe aqui. Aí tá assistindo, ah, por que que ele tá recusando velho? Onde é que esse maluco foi? Nossa mano. Ô, entra aí pequeno Joe, cadê o C mano, bora? Nossa galera, que isso mano, o maluco tá... Aí, aí, agora a gente vai testar aqui ao vivo galera, ao vivo, ao vivo. Aqui no vídeo tem gritaria dentro de casa, tem cachorro latindo no fundo, aqui é um cabaré de cego mano. Ó galera, já vou frisando que lá tem o El Primo Star Power, então pode ser que, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que a composição é boa, que vale a pena usar, tá? O El Primo veio emocionado demais, vai acabar morrendo agora, que eu vou matar ele. Já tem dois caboclo ali assistindo, ó, não pode deixar essa Shelly passar mano. Não pode deixar a Shelly passar! Nossa, o maluco é muito bom mano. Ah velho, deixa a Shelly passar, mas não vai ganhar galera, de virada é melhor ainda, né? Como se diz, de virada é o top. Já joguei o ursão ali na contenção, pra dar uma distraída nos caras, né? Ó, vou matar esse cara aqui. Vou soltar o meu urso pra me proteger, né? Entra, entra com a bola, boa! Tô falando que de virada é melhor galera. Mano, esse trio aqui é, é, cê é louco, é infalível, é infalível, não falha. Aqui não falha não galera. Nossa, eu aprontei um Zetelo ali com a bola, que Deus me livre. Mano, a perigosa aqui é a Shelly mano, cê é louco. Vou botar meu ursão, pra ficar na contenção. Beleza, beleza. Protegemos ali. Essa aqui tá disputada galera, sim que é bom mano, pro vídeo. Pra ficar bonito no vídeo. Vamos na concentra aqui galera, concentração. Mano, eu acho muito divertido. Futebral, cara. Deixa eu carregar minha ult aqui nesse primo, trouxa. Ah, meu Deus. Meu primo é zica demais mano, no poder de estrela. Nossa, soltei meu ursão muito longe. Ah, achei, ele meteu o gol. Não, não entrou? Mentira! Galera do céu, que carregada... Meu Deus! Mano, mentira velho, que essa bola não entrou. Não, cê é louco mano, mentira. Não, 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 mentira. Mano, o maluco já pulou aqui em mim, mano. Cê tá maluco. Sai daqui. Mata, 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 mata. Mostra aqui o nosso trebão. Mostra aqui o nosso trebão. Botar o ursão galera, na contenção. Mano, o ursão é... Cê é louco velho, ajuda demais. Principalmente se... Quando você estiver morrendo, entendeu? Ó, agora ele vai meter aquele gol caixa. Não, não deu. Nossa! Como? Uai, o que que ele fez? Que foi gol? Nossa, mano. Como assim? Eu nem vi. Mano, tô falando pra vocês, galera. Olha o troféu dos caras. Deixa eu mostrar aqui que eu passei rápido. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Tá tudo certo, ok. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o troféu dos caras. Olha lá. 429, 411, 331. Olha esses caras, galera. Ó, eu achei engraçado demais. Amigo do Jorel, primo do Jorel, irmão do Jorel. Mano, é o trio Jorel, mano. Isso é louco. Os caras são doidos demais da cabeça. Bora mais uma, gente. Vamos mais uma. Mano, essa foi disputada, galera. Muita sorte, mano. O cara jogou a bola... Mano, parou em cima da linha, gente. Como é que pode, cara? É muita cagada. Isso é louco, mano. Então, bora. Bora mais uma. Eu desliguei a cal aqui do Discord, gente. Porque, mano, lá dos meninos, lá da retorno. É, pai gritando na sala. É, mãe com a televisão ligada. É, não, mano. Bora aqui. Tem um Frankzão. Frankzão vai me matar. O Franky vai me matar. Uai. Nossa, o Franky... Utou sem querer. Vocês viram com a bola. Nossa, o pequeno Joel fez o gol. Nem vi. Galera, tá vendo, mano? Não, usa esse trio, gente. Escuta a minha dica. Nita, rosa e rico, mano. Não tem erro. Olha lá. Eu jogo o ursão pra me proteger. Né? Mano, eu quero aquele ursão batendo 10 vezes mais rápido. Pega, gente. Não deixa um lado desfalcado. Os caras deixam o lado aberto, mano. Nossa, eu nem sabia que tinha BB no jogo, mano. Juro pra vocês. Mata. Mata. Boa, boa. Meu ursão tá ali na contenção. O ursão da contenção passa, mano. Ih, a BB já parou, ó. Desistiu. Galera, os caras até desistem com essa comp. Os caras até desistem. Não, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não tô mentindo, mano. Quantas partidas seguidas a gente já ganhou? Aqui. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Né? Aí essa aqui foi combate. Essas aqui é combate. Já ganhamos 10 partidas seguidas com essa composição. 10 partidas seguidas. Vamos jogar mais uma. Vamos mais uma. Merece mais uma, né, galera? Três partidinhas aí pro vídeo pra poder mostrar pra vocês essa composição. Mano, eu quero que vocês usem aí e me falem nos comentários se funcionou com vocês. Agora mesmo, ó. Tem dois Star Power lá. Uma Shelly e uma Jessie, mano. É dois poder estrela. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu acho que vai ser difícil. Porque, mano, é Star Power, velho. Star Power tem. Só lá, tá vendo? Já acabou com nós tudo, já. O gol aqui nós já tomou. Não tem como. Os caras ainda dão uma zoadinha ali, mas beleza. Vamos tentar virar, galera. Vamos que vamos. Já não pode existir, né? Pega meu ursão aí em sua cara. Nossa, a Shelly acaba com a... A Shelly acaba com a rosa, mano. O problema é esse. É muito counter, mano. Entenderam? Essa Shelly tá meio na Disney, né? Boa, 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 pequeno Joe. Boa, mano. Mano, esse moleque joga muito, galera. Tô falando, mano. A rosa... Pô, você é louco, mano. Entra com bola em tudo, mano. Não tem erro. Entra com bola em tudo, meu parceiro. Nossa, agora ele jogou na ir pra trás. E bateu e... Nossa, mano. Agora não deu, galera. Tomando os dois... Nossa, mano. Agora não teve jeito. Mas é isso aí, gente. Porque, velho, olha aqui. Mas também, tipo assim, não dá pra fazer milagre. Galera, a gente ganhou dez partidas seguidas. Mas olha os caras. Poder 10, poder 10. Entendeu? Então, tipo assim, a gente... Ó, não tem nenhum Star Power, né? Não tem nenhum. Então, querendo ou não, isso faz diferença, né? Bora, 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 bora mais uma. Vamos mais uma. Mais uma, galera. Mais uma. Mais uma. Né? Nossa, tem um pouco Star Power, gente. Star Power é um negócio difícil, gente. E a Supercell não equilibra de acordo com o poder, mano. Eles equilibram de acordo com o troféu. Porque aqui não tem nenhum Star Power. Como que eles colocam Star Power contra a gente, velho? Nossa, o cara veio com tudo, mano. Sem bola, sem nada. O cara é louco. Vamos tentar ganhar essa aqui, mano. Vamos tentar. Não pode desistir, né, galera? Eu não vou tirar a partida do vídeo só porque eu perdi, galera. Vocês sabem que eu não faço isso, né? Eu coloco. Se eu perder, se eu ganhar. Se eu perder e ganhar, eu coloco do mesmo jeito. Nossa, o cara regenerou a vida inteira, mano. O ursão tá lá batendo. Regaça, regaça, regaça. Arrebenta ele, rebenta ele, rebenta ele. Vamos passando, vamos passando. Né? Bora passando. Vou botar aqui. Nossa, que golaço. Mano, que golaço do pequeno Joe. Você é louco, mano. Galera do céu. Que golaço. Não, muito top, mano. Na moral. Nossa, coitado. O cara não teve tempo nem de respirar. Vou aqui pra cima desse ratão já. Não tô nem empregando. Mas, galera, vocês escutam eu teclando a tela aí rapidão, né? Mas é porque, mano, eu fico desesperado, velho. Eu começo a apertar rapidão. Bora, 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 bora. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Matar esse ratão aqui. Boa, pequeno Joe. Boa. Boa, meu garoto. Só entrar com a bola. Você é louco, mano. Você é louco. Você é louco? Você é louco? É gol do JC Buller pra encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, espero muito que vocês tenham gostado dessa composição, certo? Quis trazer aí pra, pô, dar uma dica legal pra vocês subir troféu. Essa compra é muito boa, tá bom? Galera, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E foi. Valeu, galera. Tamo junto.